A campanha Setembro Dourado chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, já representa no Brasil a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. O início da vida de Bruna não foi fácil. Aos dois meses e meio, a família descobriu que ela tinha câncer. A gente foi para São Paulo e foram dois anos de tratamento. Ela precisou, como ela era muito novinha, ela precisou de fazer um transplante de medula. Esse transplante aconteceu através de um cordão umbilical de um doador anônimo do hospital, através das células-tronco. Graças a Deus deu tudo certo. O tratamento foi longo, tanto que teve aniversário comemorado no hospital. O câncer infanto-juvenil ainda é desconhecido por muitos. O câncer infanto-juvenil é raro. E muitas vezes ele pode se apresentar com sintomas de outras doenças comuns da infância. Então, essa questão de desconhecimento, muitas vezes, desses sintomas, que a intensidade com que eles ocorram podem, pode sim ser um alerta de que algo diferente está acontecendo com aquela criança. Isso pode atrasar muitas vezes o diagnóstico. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a doença é a principal causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Ao contrário do que acontece com adultos, quando hábitos contribuem para o desenvolvimento do câncer, nas crianças é diferente. A gente sabe que só 10% dos cânceres infantos-juvenis, eles têm uma relação hereditária, ou seja, ele é passado de pai para filho. Mas, de modo geral, os tumores infantis, eles respondem muito bem, sabe? A gente tem índices de cura elevados. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. A maioria dos sintomas do câncer infantil é muito semelhante a de doenças comuns da infância. Ou seja, os principais sintomas são febre, dor abdominal, vômitos, manchinhas no corpo. O que vai diferenciar, se a gente tem que pensar que isso é um câncer infantil, é a frequência com que isso vai acontecer. Entendeu? No câncer, essa intensidade desses sintomas, ela vem em uma proporção maior. Para Carol e Bruna, o final tem sido feliz. Passar pelo câncer deu uma nova forma de ver a vida. Hoje, quando eu vejo a Bruna, eu, assim, todo o momento, cada palavrinha nova que ela fala, cada gracinha que ela faz, né? Hoje ela está na escola, ela tem uma vida normal. Eu olho para ela como se fosse tudo a primeira vez, assim, o encantamento da primeira vez. Eu olho para ela como se fosse tudo. Obrigado.